De abraço, de carinho Mulher gosta de ficar bonita A gente quer ser feliz Mulher quer ter o seu espaço Sexta-feira é dia de conversa de mulher nesse programinha Que é o Espaço Feminino E hoje, excepcionalmente, internacionalmente, voltando Joyce Verdade Saudade de estar com você, está tão bom, né? Saudade do uhu da Joyce Aí a paixão da Márcia, quando senta aqui, faz uhu Junto, olha aí, uhu Representante É, representante É linda Joyce, todas estávamos com muita falta Ai, linda Isso, muito bom Você faz muita, muita falta Amém, amiga, glória a Deus Eu estava, foi um tempo muito precioso também Muito importante Investir em família é tudo de bom, né? Então, eu sei que foi um presentão mesmo do papai A gente poder sair um pouquinho Papai do céu Dei o marido a um filhão Tempo muito bom E estamos de volta Isso, tudo de bom Com gás, com alegria Mesmo isso aqui Hoje com a gente, estreando o seu modelito Combinativo, interativo Associativo Nem que pire Uhuuu Muito bom estar aqui de volta com vocês Com a professora Luciana, com a Joyce, com todo mundo Muito bom, tá? É, é sério Minha de ouro Minha de ouro Minha de ouro Agora, não A gente É que a Neide Ela é tão assim Tão querida Tão querida Tão querida Que a gente tem essa Essa liberdade com ela E assim E essa é As pessoas se sentem muito confortáveis Com você, Neide Muito confortáveis Inclusive eu caí numa, gente Que eu não acreditei que eu caí nessa Tava lá no Facebook Com o pessoal das Boas Novas ali Comemorando aniversário da Neide Pires Aí eu Eu Parabéns, Neide Pires Parabéns o que, Lácia Costa? É verdade É verdade Fazer aniversário a Neide Pires Neide Pires fazendo aniversário como sempre Mais uma vez Toda hora de novo O aniversário da Neide Pires é assim Todo dia, toda hora de novo, como sempre Mais uma vez Mais uma festa, né, Neide Pires Agora até que pararam Até que pararam, graças a Deus Quando eu entrava aqui todo dia Cantavam parabéns O bom é que você não envelhece nunca Faz aniversário sempre E não envelhece nunca É verdade Diariamente Pastora Luciana Leal Com a gente, Amélia Muito bom Muito bom estar aqui Muito bom estar aqui de novo, né Conhecendo um pouco mais esse espaço Eu estou adorando estar aqui Obrigada É bom, né É muito bom E a gente te recebeu assim E você É... Parece que sempre esteve aqui Ai, que bom É Não é, menina Mas não é Parece que sempre esteve aqui com a gente Ai, legal Não é assim Alguém que está cheio Ah, como assim? Vamos tentar Não É Foi natural É por causa de vocês Que eu me sinto à vontade com vocês Isso é muito bom Ah, Deus é bom Deus é bom E a linda, querida, maravilhosa Amada Muito querida Pastora Gisela Ai Eu gosto demais de estar aqui Vamos fazer para o João É Assim, todas nós Para o João Eu vou ficar assim, ó Meu filho é assim Falta colar Tinha que ser a Joyce, né Tinha que ser Mas é sempre bom Eu acho que todo mundo gosta, né Dessa nossa união Dessa 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 Confortabilidade Que você vê e sentiu E fez parte Tão facilmente Mas é bom demais, né Pastora? É bom demais A gente sente, assim Vontade de estar perto Quando a gente está aqui com você Que você sente todo esse amor Essa espontaneidade Essa naturalidade Essa simplicidade Desse movimento aqui Das meninas Não é uma coisa fake, tá Que você está vendo aí de casa Ah, será que é assim mesmo? Uma vez uma pessoa foi cantar Num determinado lugar Aí voltou Aí veio aqui no programa Aí disse que Perguntaram assim na igreja É Fala aqui pra gente A Márcia Costa É daquele jeito mesmo? Ou ela está fazendo de... De... Fazendo tipo Fazendo tipo Aí não Aí a pessoa que estava cantando Falou assim Não, é daquele jeito Mas é daquele jeito assim Simples assim Com a coisa assim Normalzinha assim É daquele jeito mesmo Daquele jeitinho Daquele jeitinho Focada Super focada Tenta lá Produzir esse programa Trazendo essa naturalidade Essa beleza A Super Bruna Agora que não vai Ai, ai, ai Se arruma Se ajeita ali Papai, né Despertando Agora pode voltar a dormir Muito bem O Super Ferreira Que está aqui, ó Gente, ensina Olha só esse olhar 47 Olha 70 E nesse ambiente Como fazer Ser diferente Você sentir em casa Alguma coisa diferente Do que Do que é verdadeiro Aqui Que é, né Tranquilo aqui E é Aí Vocês vêm sempre Vocês estão sempre Querendo vir Vocês estão sempre Dispostas a vir Por isso, né É Bom, né E a vida de Deus Em nós, né A gente aprende A gente Troca Quantas vezes Somos sempre Saímos aqui Diferentes Como entramos Com certeza Sempre Sempre É a segunda vez Que eu estou aqui Mas a impressão Que eu tenho É que tem um espaço Assim que eu parei Agora eu vou relaxar Vou respirar Vou desligar um pouco Das coisas ao redor Então é tão bom Estar aqui Porque eu sinto isso Hoje principalmente Assim, parece que É É isso Eu estou assim Vou num aconchego agora Vai ficar gostoso É Bom demais Ó Bom também É a gente Continuar nessa caminhada Que temos feito De oração E na segunda-feira Nós abrimos a palavra E meditamos Sobre Aprender A viver Em qualquer situação O momento bom Não é Um momento Que pra sua vida Deve ser um momento Do tipo Ah, esse momento Pra mim É só uma exceção Porque você Não pode pegar O momento bom Como uma exceção Na sua vida Porque você tem A vida do próprio Deus Porque você É nascida de Deus Porque você Acredita que Jesus É o seu Senhor E o seu Salvador Então o momento bom Pra você Tem que ser lido Tem que ser entendido Como O seu momento O que é o momento bom É O ter paz A paz não é uma Exceção na sua vida Ela é regra É ter Serenidade Equilíbrio É ser ágil Em perdoar Esse é o momento bom Isso é tudo de bom Que Deus preparou pra gente Então o momento bom Ele é o momento Que tem que ser Entendido por você Que é nova criatura Como o momento Que nos remete A aqueles pensamentos Do pai De Jeremias 29 e 11 Eu é que sei Os pensamentos Que eu tenho pra você Ah Só pensamento Péssimo Não Pensamentos De paz E não de mal São pensamentos De dias bons Pra você Porque Deus planejou Que seus filhos Se adaptem Ao melhor dele Por isso que ele enviou Jesus O melhor dele Então a gente precisa Estar entendendo o tempo todo Que o momento bom Não é uma hora Pra gente ficar suspeitando Pra gente ficar desconfiando Como a gente viu na mensagem Apareceu no ponto do ônibus Lá estava o ônibus Vazio Aí você Ih Tem alguma coisa de errado Chegou no trabalho O chefe chegou com você E aí Bom dia Tudo bem E você Ih Tem alguma coisa de errado E aí Você foi no banco Estava lá O seu salário Agora tem alguma coisa de errado Mesmo A gente fica Voltado pro momento Bom Como algo que Não é A nossa realidade O momento bom Pra gente Vive sempre sendo Algo que a gente Tende A desconfiar E logo imagina Depois de grande Momento de riso Vem grande momento De tristeza Isso tem que ser Anulado Esse pensamento Tem que ser Tem que ser banido Sabe por quê? Porque nós somos Nós somos Nascidas de Deus Porque diante dessa perspectiva Que o momento bom É o meu momento O dia bom É o meu dia É aí que a gente vai aprender A ver o dia mal Você vai ver que o dia mal É como Paulo fala ali Quando ele escreve Os Coríntios É leve e momentâneo Vai passar Dia mal na nossa vida É passageiro Não vai ficar entranhado Não vai ficar agarrado Que nem uma preguiça Que agarra no galho Não solta mais Não Dia mal na nossa vida Tem que ser encarado assim Quando você sabe Que o teu dia É um dia bom Quando você sabe Que o teu dia É um dia que Deus preparou O meu dia É dia de paz Aí quando vem a discórdia Quando vem a dificuldade Quando vem a confusão Você sabe que ela é momentânea Vai passar Porque o meu dia mesmo É de paz Então você sabe Até o manejo do dia mal Quando você sabe Que o teu dia É pra ser bom Esse é o dia Que o Senhor preparou Então vamos Vive-lo Vamos nos alegrar nele Não é assim que diz o salmista Não é assim que diz o salmista Sobre o dia bom Quando ele fala assim Olha É a alegria do Senhor E que é a nossa força Quando a gente sabe Porque sabe Que é a nossa realidade Ela é baseada Na nossa fé Que temos em Deus E não no que nós vemos A gente sabe Que a nossa realidade Aqui nessa terra É uma outra realidade É a realidade De ver E crer Que o que é difícil Não é pra ficar É passageiro Então um momento difícil Não tem que causar drama não Tem que causar dificuldade Pode vir Pode vir Eu bato no peito Passa um gol Chuto pra lá E vai embora E pronto Vai passar Vai passar Minha querida Vai passar Essa nuvem Vai ficar que nem a casa dos Adams Não Em cima da tua casa Tsssss Que é uma nuvem preta E você vestida de poste Que nem a mortícia Não Não, a sua realidade é outra, essa nuvem passa, ela não vai estacionar, não vai ficar. E daí, você sabe encarar essa dificuldade sob uma outra perspectiva. Ué, você está de bom humor, mas está a maior dificuldade, os juros cresceram, o mercado está dizendo Y, as portas estão desfechando, você está aí tranquilo, você está de bom humor. É porque vai passar, o meu momento é momento bom, porque eu confio, porque eu creio, porque eu creio, porque eu creio, que o meu Redentor vive, ponto final. Essa fala é uma fala que não é minha, é do Pai para você, enche o seu coração de esperança. Você já pensou se a Joyce olhasse para o João e olhasse para ele e visse o João ansioso, decepcionado, frustrado, amargurado, como é que a Joyce vai se sentir? Ela vai ficar péssima, ela vai, não, meu filho não pode ficar assim, não é essa a vida que a gente está preparando para ele. Então, você tem a autoridade agora, no nome de Jesus, de dizer a essa ansiedade que ela não tem direito sobre você. Você tem a autoridade em Cristo Jesus para repreender essa nuvem negra, esse céu que está aí sobre a sua casa de bronze? É você que tem a autoridade do Pai, de dizer, passa, essa noite já acabou, o meu dia já chegou. Essa é a sua autoridade em Jesus, é sua porque veio de Jesus em você. Deus planejou dias melhores, Deus planejou os dias que Ele planejou. E são dias de bênçãos, dias de paz e não de mal. A circunstância está difícil, as chuvas estavam ali, o mar revolto e Jesus dormindo no barco. Meu barco é pequeno e grande é o mar, Jesus segura minha mão, Ele é meu piloto e tudo vai mal? Vai bem. Vai bem. Gente, Ele vive. Ele vive. E nada disso se compara a tudo de bom que o nosso Pai tem para a gente. Aleluia. Sabe? Te abandonaram, te deixaram, te rejeitaram, te baniram. Ele vive em você, você não está só. Ah, está faltando, está faltando o dinheiro. Tem prosperidade aqui no meu coração, porque a prosperidade que fica é a que está aqui, não é que está no bolso não. É que está aqui, olha, no meu coração, no teu coração. O Senhor vai fazer-se um real, virá cem. Aleluia. É o Senhor que vai trazer o suprimento que não existe para a tua vida. É o Senhor que vai abrir a porta que não abriria, mas por tua causa ela se abrirá. Não estou falando isso para te agradar. Estou falando isso porque essa é a palavra de Deus para você. Está aí no vídeo o nosso convite de oração. Senhor, nós queremos continuar prosseguindo no conhecer o Senhor. Tem muito mais do Senhor para a gente viver. Tem muito mais do Senhor para a gente entender, para a gente saber. Que hoje seja esse dia, que ela diminua a distância que existe dela com a tua palavra. Que ela hoje, Senhor, esteja abraçada em ti, apertada em ti. Que ela hoje, 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 Senhor, que ela comece a dizer, o meu dia não é mau, não. O meu dia é bom, porque o meu Pai está comigo. Tu és o Deus que está sempre presente. Tu cerca a minha amiga por trás, pela frente, pelos lados. É o Senhor que está cuidando da tia do Bruno nessa hora e está fazendo o que ninguém pode fazer. É o Senhor que está movendo as águas e trazendo as soluções que não existiriam, mas pelo teu povo que prossegue em conhecer o Senhor, que prossegue em confiar no Senhor. As coisas, Senhor, que para o mundo seriam desgraça, tragédia. Para o povo que confia no teu nome, para nós que te amamos, que somos nascidas de ti. Esse tempo não é de tragédia, esse tempo não é de devastidão, esse tempo é outro tempo. É tempo bom, Senhor, porque as nossas raízes estão muito profundas em ti, conectadas em ti. Essa hora vai passar, essa dificuldade vai passar. E todas as coisas contribuirão para o nosso bem. Querido, nós queremos te agradecer agora pelo milagre que está acontecendo, que não poderia acontecer se não fosse o Senhor. Agora, dentro dessa casa, a reconciliação que surge. Agora, dentro dessa casa, a reconciliação, o olhar do pai para o filho, do filho para o pai, esse amor que surge, esse perdão que brota. Querido, eu sei, porque sei que essa dificuldade só vai servir para lapidar, refinar, aprimorar. E a gente sabe, porque sabe, porque cremos em ti, que tudo isso vai passar e vai produzir peso de cloro. Graças te damos, querido. Graças te damos, porque só a gente que crê em ti, sabe te agradecer até pelo dia mau. Porque tu transforma a morte em vida, a maldição em bênção, querido. O tempo ruim na tua mão se transforma em tempo é bom. Graças te damos, no nome de Jesus. Deus é bom! Deus é bom demais! E é assim que a gente vai para o intervalo. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus para mim Mais, mais paz de Deus. Mais, mais paz. Mais, mais paz. Mais, mais paz.